Se existe uma coisa que pode revolucionar essa humanidade Essa coisa se chama o amor Então, eu sou Quer Amar, Franklin Medeza Vamos embora Fazer Eu vou fazer mais do que pedir Sorrir Eu vou sorrir mais do que chorar Ouvir Eu vou ouvir mais do que falar A paz Eu quero a paz Eu não quero a guerra Eu só quero amar Amar o mal Ai, as florestas Eu só quero amor Amor Você É tudo o que me resta Viver Eu vou viver e agradecer por estar vivo Pensar Pensar Eu vou pensar Melhor pra não errar Ajudar Vou ajudar Aquele meu amigo E perceber E perceber E perceber Vou perceber É possível Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar E mostrar o meu talento Valor Valorizar 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 Eu só quero amar, amar a alma e as florestas Eu só quero amor, amor, você é tudo o que me resta Amar